Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco da minha rotina da manhã pra vocês. Aí eu vou estar mostrando um pouco do que eu faço, das coisas que eu tô arrumando aqui, pra vocês ficarem atualizados, hein? É nóis! Galera, olha a situação desse fogão. Muito crítico, mas eu vou pegar esse arroz aqui e colocar no prato, né? Pra não dar uma coisa que eu peguei a boca, entendeu? Então vai funcionar os químicos hoje. Aqui, mas agora eu vou do papilha, da massa panela, da massa, do fogão. Mas eu vou do fogão pra mim, né? Calma aí. Calma aí. Aqui, mas é por causa do arroz, né? Quero não colocar tanto. Não sei o que acontece. Pegue o que é da irmã, porque tudo é arroz. E gordura também, às vezes, né? Não sei, mas ajuda vocês como que é. Não sei o 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 que é. Aqui na frente dos lados eu não tenho nada mais, eu já dei mais uma. Aqui na frente dos lados eu não tenho nada mais. Aqui na frente dos lados eu não tenho nada mais. Aqui na frente dos lados eu não tenho nada mais. Aqui na frente dos lados eu não tenho nada mais. É uma coisinha, hein? Bem top, maravilhoso. É, deixa eu colocar aqui a tomada que eu tinha chegado. Aqui na frente dos lados eu vou fazer um arroz simples e prático. Aqui. Aqui. Vou colocar um pouco de sal. Esse... Como é que fala esse tempo que eu esqueci o nome? Esse aqui é muito bom. Maravilha. Aqui é o óleo que eu acabei de cortar. O óleo. O óleo. O óleo fica perfeito. Aí agora eu coloco dois copos de arroz. Dois copos cheios 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 de arroz. Dois. É, pra dar mais escova antes de pôr um pouco de corante também. É só um pouquinho mesmo pra não ficar muito pesado, né? Coloca aí nos comentários como vocês fazem o arroz de vocês, qual é a técnica. Aí fica assim, ó. Aí eu pego a tampa pra chuvar o fogão que eu acabei de limpar e coloco. Pronto. Enquanto secar e tiver mais ou menos no ponto aí eu vou mostrando pra vocês. Então, galera, como vocês viram, eu já coloquei o arroz no fogo, né? Aí agora, enquanto o arroz tá no fogo ali, eu vou... Como é que se diz? Arrumar uma pia aqui nas coisas que tá chuva e dar uma analisada na pia. Aí depois eu vou mostrando mais pra vocês. Então... 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 Eu vou... Esse é só... Esse é só, pode... Para mim, pode escolher esse escova. Não, mas todos os dias a gente vai na loja aqui em cima, aí ontem, recorde ontem né, quando você come com a cerveja, acho que eu estou lavando agora ainda. Vamos lá. Vou terminar essa bala na costa da cara, do cabineiro aqui. Qual é a fase que não tem uma dessa? Tchau. 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 Aqui. 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 Agora só vou colocar aqui. 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 Vai lá. Ali. Vamos lá. 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 Oi. Vamos lá. 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 Olha como é que ele já tá, tá quase bom, se não tiver problema pra vocês. Aí agora, vou fritar, vou fritar, dois pedaços de pelabresa. Então, galera, ficou assim. Aqui é o arroz que eu deixei, eu tirei aquela área. O arroz ficou assim, hum, delícia. Tá, mas olha, já choveu tudo, 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 de novo, nem parece que eu não sei. Depois, o queijo. Aqui é o palozinho. E eu vou colocar a sua, o que eu sou, coloca aqui mesmo. Aqui. E a pira. Todo direitinho. Aqui. Minhas filinhas lindas, dentro de mamãe, ali é o lixo. Não vai descer hoje, que é o jardim de lixo. E... Tô assim. Tudo. Top. Então, galera, eu vou terminar de fazer a comida aqui, né? Só de negociar... Fritar aquela breza. Linguiça, né? Esqueci. Então, só de terminar a linguiça. Aí, quando eu for comer, tiver, coloca no meu prato. Tiver comendo, aí eu finalizo pra vocês. Um beijo. Tá no instante. Aqui está o meu prato de princesa. Show. Show de bola. Aqui tem o feijolinho que tá na geladeira, né, galera? Que eu sentei. Não dá de ver muito porque... Eu tô aqui a farinha em cima, mas tá vendo aí, né? E... A... A linguiça que eu furtei lá. Que eu mostro pra vocês. E agora eu vou comer, né? E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, né? Deixar o like. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva. Estamos com uma... 2K. Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí, galera? Tô terminando de comer que tá uma delícia. Tchau. Tchau.